Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo aquela análise de mercado Porém rapaziada, nesse vídeo tem muito mais coisas para a gente falar do que somente a análise do mercado, beleza? Então cola aí até o final do vídeo Para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora Aproveita para se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like para fortalecer Porque ajuda demais no crescimento do canal Rapaziada, estamos aí líquidos, né? Olha lá em cima, em 5 milhões de coins Não, eu não vendi os investimentos que eu tinha Se não me engano eu acho que é difícil falar Mas deixa eu tentar fazer uma conta rápida aqui Eu acho que eu tinha ali cerca de 1 milhão e meio investido e tal E aí o que eu fiz rapaziada? Comecei a jogar WL hoje, né? Comecei ali por volta de 9 horas e tal E mano, é impossível jogar, cara O Mbappé não responde O Neymar não joga Enfim, não tem o que fazer O time não corresponde E aí o adversário vem numa correria louca Jogando ali um pimbolinho do caralho Toca, 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 toca Quando você assusta o cara já está dentro da sua área Tipo, o que os caras estão fazendo? Os caras roubam a bola na entrada da grande área dele Mano, com dois passes É um passe para o meio campo Outro passe para o ataque Olha só que loucura O cara já está dentro do seu gol praticamente Então assim, acaba que os caras não fazem tanta diferença assim Foi o que eu percebi O Pogba, aquele Pogba verde lá Tipo, não vale aquele preço Percebi que não vale Pelo menos não no delay, rapaziada Talvez aí, jogando liso Seja uma boa carta Para mim, cara Ali no delay não fez tanta diferença Então, tomei a decisão Depois que eu vi o mercado Depois que eu vi como que o mercado estava E depois de eu ver a palhaçada que estava a WL Eu falei, mano Não faz sentido, velho Para você ter ideia Deixa eu ver aqui como que está o placar da WL Que está aqui Eu estou com 5 vitórias e 6 derrotas Só para você ter uma ideia E disso daqui, dois adversários Jogavam mais ou menos ali no mesmo nível que eu O resto, mano, era tudo chegando na bola e fazendo gol Não tem o que fazer Você está atrás do cara Aceita que dói menos Beleza? Foi o que eu fiz E estou jogando com esse time aí Mahrez, inegociável Ben Eder, inegociável O Poupe, né? Tirei hoje o Poupe ali no Player Pick, inegociável Tavani é inegociável E o restante do time é isso daí Beleza? Na reserva Tem vários jogadores aqui Que a gente tirou Nos pacotes, tá? Então vai sair aí Sábado, 8 horas da manhã E domingo, 8 horas da manhã Vai sair aí Vídeo de Open Pack No nosso canal Coisa rara Mas vai acontecer E aí, rapaziada A gente vai, né? Lá pro Futebeam Pra gente poder falar Sobre o conteúdo de hoje Que, na minha perspectiva Foi uma bosta Foi uma bosta Mas, mas Acredite, se quiser Conseguiu Dar uma segurada no mercado É... E algumas coisas até subiram Eu vou mostrar pra você aqui Tivemos ali o DME Do... Cadê? O Cristiano Ronaldo, velho Flashback, mano Olha que loucura Segunda vez que a EA faz isso, tá? A EA mandou uma cartinha Do Agüero Flashback Inferior a carta Que nós temos Atualmente em game E o Cristiano Ronaldo Também Uma carta Inferior a carta Que nós temos Em game Esse Cristiano Ronaldo Custando É... Custando ali Média de 270k Vale a pena fazer? Cara Eu não posso te falar Que não vale a pena fazer Porque muitas pessoas Vai fazer só pela nostalgia Então E um cara que não tem condições De pagar aí Quanto que tá o CR7? 1 milhão e 200 mil Então tipo Porra Coloca aí Algumas corragens Acaba que você tem o CR7 Muito mais barato Tá? E eu Acabei de jogar contra ele Praticamente E o cara joga Joga bem Não vou te falar Que é uma carta Ruim Aceitável Pelo preço Que tá ali GG Show de bola Não compare Esse CR7 Com o CR7 Ouro Não faça isso É outra carta É outra posição Tem... 5 de skill Tem 5 de skill Mas tem 3 de weak foot O outro tem 4 de weak foot Mas enfim É uma carta GG Dá pra brincar Tranquilamente com ela O jogo quebrado Do jeito que é O touch challenge É aquilo que a gente já sabe E esse outro aqui Que não vale nem a pena Comentar Que é ali de... De kit, né? Acho que é Uniforme Etc E tal Não vale nem a pena A gente perder O nosso tempo E aí mano Quando eu vi esse DME Foi quando eu pensei Porra Não veio garantia hoje Não veio nada de garantia É um DME Que não é unanimidade Tá? Eu vi várias pessoas Descendo o pau Tanto que a própria comunidade Aqui ó 66% da comunidade Desaprova o DME Então A maioria do pessoal Não vai fazer Quem vai fazer É aquele cara mais pobre Dentro do jogo Que tem uma condição Uma condição de coins Inferior O cara que não tem FIFA Points Ou o cara mais Nostáutico Beleza Pensando nisso O que é que eu pensei Analisando isso O que é que eu pensei Porra Fudeu O mercado vai despencar Comprei Marcelo A 1800 coins A Depois A 2500 Depois dos mais caros Eu paguei 3k Peguei poucos A 3k Mas a maioria ali Pegando bem Bem safe mesmo E aí o que eu pensei Porra Vai despencar Marcelo deve chegar ali Na casa de 2000 coins Enfim Todas as outras cartas Vão cair pra caralho Não foi o que aconteceu Mano Incrivelmente Somente essa carta Do Cristiano Ronaldo Foi o suficiente Pra segurar o mercado De uma forma Que eu não imaginava Confesso que eu não imaginava Obviamente que pode Ter uma manipulação Da EA Pode rapaziada Pode sim ter uma manipulação Da EA Por que? Mano Tipo Olha só Se você pegar aqui Praticamente todas as cartas 85 subiram Todas as cartas 85 As 86 Também subiram Se a gente comparar Com ontem As 84 Aí um pouquinho Mais em baixa E as 83 Caiu Mas as 85 E as 86 Coisa que eu Particularmente achava Impossível Deram aí Uma subida Razoável Só por causa Desse DME Do Cristiano Ronaldo Agora Leve em consideração A quantidade de packs Que foram abertos Só eu Abri mais de 100 packs Hoje Aí não coloquei FIFA Points Imagina a galera Que colocou FIFA Points O Alan Castelo Colocou lá Acho que Ele colocou mais 100k Points Ou 30k Um negócio assim Você foi bastante FIFA Points Tirou porra nenhuma Tirou porra nenhuma Mas Pelo menos aí Os 85 Os 86 É forragem Pra rapaziada Poder Vender 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 Acho que É mais ou menos Isso Lázaro E agora Bom E agora Foi aquilo que eu fiz Eu vendi o meu time Vendi o meu time Embora o mercado Tenha subido um pouco Não é O suficiente Pra eu vender Por exemplo O Marcelo Tá Vou mostrar pra vocês Aqui como que tá O Marcelo E os outros investimentos Que eu fiz Não é O que subiu o mercado Não é O suficiente Pra eu poder Vender Vou abrir aqui Aqueles 4 elencos Que a gente tá É Habituado Vou falar de ouro Não raro Né Ouro não raro Continua aí Voando Né Inigo Martínez Ierae Mano É Uma coisa absurda Essas cartinhas É Outras aqui Ó Já Tá um pouquinho Mais baixo Então Gabriel Já passou Várias vezes Por 1200 Coins O Mickey Já passou Várias vezes Acima de mil Coins E por aí Vai Beleza Aí Contrapartida O ISO 1900 O Unai Nunes 1900 Zangador 1200 Enfim Trade com ouro Não raro É o melhor Trade Pra você Que quer fazer Tipo Uns 30k Por dia Uns 100k Por dia E tem muito Tempo Tipo Se você tem Bastante tempo Pra fazer Trade Esquece Todo o resto Faz só Isso daqui Que é GG Demais Muito fácil De ganhar Coins Com esse Trade Beleza Garganta Foi embora Também Viu Bom Falando aí Dos nossos Garotos 8-2 E 8-1 Raul Biol Deu uma subidinha Mas não suficiente O Kimpembe Subiu Não tanto Assim O Hermoso Valorizou Um pouquinho Tá Aí a gente Chega aqui No Maguai Maguai Teve uma queda Se comparado Com ontem O Rudiger Mesma coisa O Zuma Caiu O Zuma Tomou Tomo Feio O Zuma Era Média De 1800 Tá 1300 Ali O B Tá quase Nessa mesma Faixa De preço Isso aí O Boateng Muito baixo Muito baixo Mesmo O Bartra Mesmo preço Que o Boateng Gabriel Paulista 1300 coins Nath Fernandes E 800 As coisas O que é que eu falo Para vocês Sobre essas cartas Aqui É Overall 82 Se você pegar Abaixo de 1000 coins Mano É GG É muito fácil Você ter lucro E no momento Que a gente está No mercado Não é difícil Pegar Gabriel Paulista E Boateng Abaixo de 1000 coins Tá Acima de 1500 É totalmente errado Não faça isso Porque por mais Que possa subir Aí nos próximos dias Eu não vejo Essa carta Acima de 2500 coins Não consigo ver Essas cartas Aqui Porque a rapaziada Vai continuar 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 Abrindo os pacotes Tá Eu acho que Essa é uma linha De raciocínio Em cima disso O Maguai Também não investiria Nela Então sim São cartas Que estão em um momento Muito volátil Em outros momentos Estava muito fácil De lucrar com elas Não é esse momento Mas Lázaro É possível Que venha Uma garantia 8-3 mais Mano É muito possível Que venha Boas garantias Estou gravando Esse vídeo Na sexta-feira Provavelmente Aí na Entre sábado Domingo E segunda Teremos Alguma garantia Se não me engano Acho que é na segunda-feira Deixa eu ver aqui Quando que os totes Param de sair Tá aqui 3 dias e 18 horas Então amanhã Fica 3 dias Aí vai Domingo Segunda Terça Até terça-feira Então até terça-feira Teremos Teremos aí Algumas oscilações No mercado Com algumas possibilidades Só que Só faça investimento Extremamente seguro Por que? Se a EA Tacar o foda Para o mercado Agora E falar Pode cair Você Comprou cartas Por um preço Safe E você sabe Que em algum momento Vai subir Beleza? É importante Você entender Essa parada Muito cuidado Com os 82 Desse momento Do mercado Aí a gente Vai para os 84 E 83 E aí eu tenho Como destaque O garoto Cancelo Que ontem Estava passando Por 3K E subiu Incrivelmente Para 5K Olhei Nos DMEs Lá do Cristiano Ronaldo Olhei Nas soluções Do Futibim E não Ele não está lá Não está lá Beleza? Mas subiu aí Para 5K Então Se você tem Aproveita Para poder vender Porque a possibilidade De ele Cair de preço É muito grande Beleza? Grimaldo Calerron São cartas Que a gente Não acompanha Tanto Aí a gente Vem para o Fernandinho Que ontem Estava abaixo De Uma média De 8K Uma média De 8K Já bateu Hoje 11K Ou seja 3K De valorização E aí Eu tenho 3 cartas Para falar Que são bem especiais O Fernandinho Não aconselho Comprar no momento 3 cartas Para falar Que são especiais Um Titi Roma Magnoli E o Acerb Vamos olhar O João Cancelo Aqui Só para a gente Ter uma noção O João Cancelo Em um de seus maiores preços Tá Tirando ali Quando ele bateu 7K Um preço bem alto Para esse momento Então Considere aí Qualquer tipo de investimento No Cancelo Um Titi Um zagueiro 83 Já esteve aí Em seu auge 8K Então Está por um preço Bom Mesmo se ele Venha bater ali Aqui por exemplo Você coloca aqui 6K É um lucro Que a gente pode fazer Em cima dessa carta O João Magnoli A mesma coisa Recentemente A gente teve Uma alta dele O Futibim Não chegou a captar Mas a gente Teve ele Por 8K Quando saiu O DME Do de bala Então subiu bastante Depois caiu Normal Tá O Acerbi É Ele é Ainda melhor Do que o O Magnoli Que ele É pelo fato De ele dar um link Ali com os jogadores De overall Mais alto Ele acaba Sofrendo ali Uma valorização Maior Tá Ele a gente Chegou a ver Por 9K Tipo Coisa absurda Um dia Ele estava Acho que 3 e pouquinho Chegou a bater 3 e 900 Ou 4K Não lembro Quando foi no outro Quando saiu De medo de bala Ele chegou a bater 9K Então é uma carta Muito top Para investimento Tá passando Por um preço Muito bom Tá São cartas aqui Sim Eu indico O investimento Nelas Felipe Não Debridge Também não Tá Moutinho Moutinho É uma carta Interessante Moutinho O Marcelo Também é uma Carta interessante Embora eu tenha Comprado ontem Marcelo Por 1800 2500 3000 Coins Achei interessante Por que Que o Cancelo Subiu para 5K E o Cancelo Estava no mesmo preço Que o Marcelo E o Marcelo Não subiu Cara Acho que é Só pelo fato Do DME Pedir um jogador Da Premier League Pedir um jogador Da Premier League E os caras Vai lá e Pau Mete o Cancelo É a única explicação E faz todo sentido Analisando agora De fora O Moutinho É uma carta Que não há muito tempo Ela estava bem valorizadinha 4 e burduada Depois Aqui na verdade Aqui Quase 5 Vamos pegar aqui A última alta dela 4K Não há muito tempo Atrás Então É outra carta Muito boa Para 3 Uma observação Importante Sobre os 83 E os 84 Se a EA Não mandar Nenhum DME De garantia Eu acredito Que essas cartas Não vão Oscilar Tanto Nem para cima Nem para baixo Qual que é a estratégia Da EA Ela morde E assopra Ela manda Tipo assim Ela manda pacote E manda um DME Bosta Aí ela manda pacote E manda um DME Bom Ela manda pacote E manda um conteúdo Bosta E por aí vai Acho que é a grande Digamos assim A grande estratégia Da EA Para poder Controlar O mercado E aí rapaziada Quando está todo mundo Com medo Quando está todo mundo Sem saber exatamente O que vai acontecer Ela vai lá E manda aquelas garantias Por isso que eu quero Estar extremamente Bem preparado Eu sei que não é fácil Eu sei que É Investir 5 milhões Vamos fazer uma conta Rápida aqui Dividido por 3 mil São 1.600 cartas 1.600 cartas Só tudo isso É muita carta Para poder investir Mas É algo que eu acho que Vai ser o que eu vou fazer Porque eu pretendo Dobrar essas coisas Não vejo problema No trabalho árduo ali Aí a gente vai Para os 85 Né 85 85 e 86 Nós temos aí um Hummels Que ontem Estava passando abaixo De 22 E subiu um pouco Eu vendi os meus Por 25 Quis nem saber Fih ó Meti o pé Chutei mesmo Carvajal 24 Os meu Carvajal Eu vendi por 24 Exatamente por 24 Também meti o pé Quis nem saber E são cartas Rapaziada Esses 86 aqui Mano Todos esses 86 Estão por bons preços Se você pegar o pé Analisar o pé Rúmels aqui Qual que é o pé Qual que é a oscilação Do Rúmels aqui Levando em consideração Os últimos tempos Tá Menor preço ali 18 Não vou levar em consideração Isso Vou levar em consideração Menor preço de 25 25 E aí Depois o maior preço De 30 Então nós estamos falando Eu não sei em porcentagem Quanto que isso dá Mas mano É uma oscilação de 5k É muito pouco Pra você falar assim Que porra Vou ter lucro Com essa carta Por que Você vai Vai Colocar ali Muita grana Você vai colocar Muita grana Pra ter Pouco resultado O que que eu quero dizer Com isso Pensa comigo Se você for lá E comprar o Marcelo Porra Eu comprei o Marcelo Comprei o Marcelo Por 3k Comprei o Marcelo Por 3k Esperei ele valorizar E vendi por 5k Quanto que você ganhou Ganhei 2k Ganhei 2k Uma carta do Marcelo Se você pegar 3 cartas Você ganha 6k E aí você vai ter 1k mais Do que se você Investir No Hummels Em porcentagem Você vai estar lucrando Quase 80% Em cima da carta do Marcelo E mano Eu acho muito mais fácil Principalmente Levando em consideração O estado atual Do mercado Que o Marcelo Acho muito mais fácil Que o Marcelo Bata 5k Do que O Hummels Bater 30k Ok E principalmente Ultrapassar muito mais Do que isso Eu acredito que sim Vai chegar um momento Onde o Hummels Vai bater 35k 40k Quando a gente tiver Aqueles DMEs De icon melhores Com certeza Teremos esse momento Mas eu ainda acho Que esse momento Vai demorar um pouquinho Tá Tiago Silva Teve gente Gente que pegou Por 11k E vendeu Por 15k Hoje Eu não lembro O nome Do Bravento Que ele tava Trocando ideia Com ele aqui Aí ele perguntou Se vendia ou não Falei mano Vende logo Vende logo 15k Vai embora Vai embora E bora pra cima É isso aqui Que eu vi mesmo Aonde você Faz love Irmão Mano Love geralmente Eu costumo fazer Na cama Eu acho Que você quis dizer Live Eu só acho Depois eu vou te perguntar Aqui Eu vi que acendeu Ali Eu não entendi direito Doideira mano Acho que ele escreveu Errado Marquinhos Marquinhos Subiu um pouquinho Mais Tiveram uma boa subida Eu não imaginava Que o 85 Subiria tão bem Hoje Incrivelmente O parejo não subiu Dessa vez Até o Ah tá O Rodri subiu Porque pede Um jogador Da Premier League A EA é foda Ela mandou Um DME De um jogador Da Itália Pedindo um DME Pedindo um jogador Da Premier League Então o que que ela fez Tipo assim Eu imaginava Que ela fosse mandar Um jogador Da Premier League Pedindo um jogador Da Premier League Ou um jogador Da La Liga Valorizando os da Os da La Liga Não foi o que ela fez E incrivelmente Ela mandou De bala É Dois DME Aí Envolvendo Jogadores da Da Itália Em Menos de uma semana Acho que um Pra dar link Pro outro Foi legal Não foi ruim não Rapaziada Foi legal O nosso querido Alexandro Continua voando Aí Tá Talvez Pelo DME Talvez pelo link Não sei Mas continua voando Ali Muito bem Tá Basicamente Rapaziada É isso Tá Não sei Com quantas coisas Que você tá Comenta aí Com quantas coisas Que você tá E comenta Também O que você vai Fazer Nesse mercado Louco Aí Beleza Vou continuar Jogando a WL Vou continuar Vou continuar Sofrendo Vou mano Até eu conseguir Achar Até já tenho Um colega No centro De BH Que eu combinei Com ele Acho que semana Que vem Eu vou jogar Na casa dele Pra gente poder Testar Fazer algumas Paradas lá Ele tem Vivo Fibra Aqui eu tenho Team Live Que é fibra Também Um provedor Local E aí a gente vai Testar na casa dele Pra ver se tem Alguma diferença De gameplay Ou ver se Realmente a gente É ruim Se a gente é um lixo E se a gente tem Que parar de jogar Essa porra Porque a gente é muito ruim Quando o cara é muito ruim Em alguma coisa Ele tem que parar De fazer aquilo Porque senão Ele não vai Chegar em lugar nenhum Beleza Rapaziada Basicamente é isso Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Forte abraço Tchau Fui Tchau